O que você está achando do show do Neninho Tomato? Muito bom, porque ele como meu primo, eu fico muito feliz que ele esteja apresentando nesse lugar, né? Porque ele merece. Que legal, e isso estimula a lembrar da terra, né? Da terra natal, né? Nossa sessão. Então viva a cultura brasileira. Viva a cultura brasileira. E você, o que você está achando do show aqui do Neninho Tomato? Muito bom, queria parabenizar o Neninho pela iniciativa e... Dar continuidade a esse projeto e todo ano fazer essa comemoração em prol da nossa caatinga. Como é que você se chama? Alaércio. Oi, tudo bom? Você e eu? José Beto. O que você está achando do show de Neninho Tomato? O show está bacana, está dando gosto de assistir. Muito bom. Obrigado. E aí, é importante valorizar a cultura nordestina? É, é importante sim, ele é o meu primo. É, mas tem muito. Que legal, hein? Sem dúvida, a cultura é fundamental. A cultura nordestina é uma grande referência para a cultura brasileira. E você, fala para nós aí o que você está achando do show do Neninho Tomato? Está muito bom o show. Muito bom, muito bom. Você acha importante valorizar a cultura nordestina? Acho muito importante. É, mas tem muito. E aí, é o meu sertão do seu dor. Tem internet, computador e pico de ruro na praça. O imbuzeiro virou senhor, sua fruta para o exterior Seu doutor, o meu sertão tem desgraça Nosso caminho é um diálogo, é um estudo internacional É um suco da ciência Nós somos referência, nosso povo é resistência Seu doutor, o sertão é consciência Nossa música é regional, é universal É quem salva a humanidade É quem tem capacidade, é quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é farrujada Entra meu sertão, você mudou Internet, computador e pico de ouro na praça O imbuzeiro virou senhor, sua fruta para o exterior Seu doutor, o meu sertão tem desgraça Nossa música é regional, é universal, é quem salva a humanidade É quem tem capacidade, é quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é legal, é universal, é quem salva a humanidade É quem tem capacidade, é quem diz a verdade Seu doutor, nossa música é farrujada Seu doutor, nossa música é legal, é universal, é quem salva a humanidade Seu doutor, nossa música é legal, é universal, é quem salva a humanidade